Hoje é dia de deixar uma fase para trás, localicinha e grande todo mundo, vambora. Hoje é dia de novo. Hoje é dia de novo, vambora, 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 vambora. Vambora! será que morre morre nada né entre um ai cara que eu tivesse seis não foi essa vez exatamente sete e será que agora eu mato sete ou ele me mata de novo e eu tinha essa dúvida acertando que imagina errando o que e aí e aí e aí ele não tem tp vou pegar uma barricada pegamos duas barricada agora a gente dá b e vem reto do top deixa eu dar b nesse segundo mato que eu acho que eu mais sei tá agora minha missão aqui é puxar essa wave e farmar minha topside da jungle é assim que você joga com menos um vou aproveitar que a wave fica tapa ali tá no meio e a gente farmar a jungle aqui ele tá sem dá perfeito agora a gente puxa e pega barricada tentar ficar mulante de gold mano e não pegamos o bagulho do gatuno ainda é ótimo e aí então eu não vi que ela que tava e em apuros vou comprar minha botinha de arma e mais uma pinte tá com isso daqui então bem mais difícil do site matar a gente bem mais difícil e nesse jogo vou precisar de chamati e ok a gente sai deixar ele na esperança vou guardar meu W para desviar do W dele tá pensando que eu sou o dares que eu tava contra agora caralho hein mano o set não tem tp volto a dizer tô até rimando já e tem drag mano pode ser que o deer queira estar pelo bot side agora pra fazer esse drag e aí tem que a gente ganha essa torre e no time matou dois não tomamos meio do W ele não tem útil inclusive a gente acumulou bastante gold né então só vamos resetar aqui fechar aqui a mate que eu falei para puxar o wave com a ponte a mate fechada a gente já pode ir para uma Black Cleaver aqui ficar um pouco mais tanque e ter CDR estão vendo né família o nível que tá de replay hoje com menos um vai tá dando trabalho mas se mais se bem ele não estimule aqui tranquilo oi 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 nesses game nós tem que fazer fluxo do nosso gol de mais rápido possível tá ligado para esses mil duzentos não pode estar parado aqui na minha bebe porém pode é esse arauto aqui oi 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 ele colocou o outro lado ele tinha pulado aqui como ele está fazendo meu gron mas o time todo dele tá por aqui então vou só dar be e aí o que acontece mano hoje em dia não é muito legal ficar deixando o item solto na na build tipo isso daqui por conta do bagulho de passivo mítico então já vou direto para chamar raivosa aqui esse cara corre para caralho tá esse cara corre para caralho eu faço mano pode ir lá pode ir lá ok duas recompensas de objetivo tá um da B aqui porque nesse jogo 4v5 mano você não pode ficar segurando muito longe na bagulho pode segurar se você sabe que você não vai faltar tá ligado agora se você sabe que vai ter uma troca a pior coisa que você pode fazer segurar gold já é para o segurar em jogo normal tá ligado em 4v6 é mais ainda mano dá para a gente tentar dá para a gente dá para a gente dar ó é vlad mano é o vlade um v9 aqui mano ele vai querer ele não tem zônia ele não tem zônia sabe o que eu posso fazer eu posso dar uma cacetada aqui no vlad e que a certeza absoluta que ele vai me tá ligado pronto eu errei meu que ele que eu não esperava aquele predador demorei para reagir mas tá tudo bem acontece em melhores famílias bom que a gente tem cena aqui que a gente faz mais rápido ainda tá tem um dia provavelmente ele tem flash tá em casa exalt me quebrou as pernas vou só dar B aqui eu vou invocar um ar alto aqui eu vou ficar na foggy eu vou deixar o nosso milho cá e agora vai bater ele mesmo se foda vamos só matar o cara o cara sabe o que eu vou fazer eu vou pressionar bote e eles não tem pp tá ligado e meu time tá ganhando tempo mid o dir tá metade da life tá metade da life e a bn e a bn tá matando um ganhando tempo com o outro o dir não vai me esperar aqui ou vai né matamos o dir e ainda vamos pegar o der e mais a gente ainda mata esse deus tá e para quem duvida só olha eu pelei o ar de que para casa ele tivesse flash e nem fudendo nossa o meu coração parou quando ele usou a força do meu flash velho oi gente mas tá suado matando tá cara esse jogo 4v5 pode mano mas pode tá aqui ou na frente o que for é 4v5 uma luta que eles ganha eles ganham o jogo tá então a gente tem que ficar bem tem que ser bem clima tudo que a gente quiser tem que ser clipe tá ligado a gente a gente não tem margem para ele outro e um 4v5 e aí e o arre porco né graças a deus o mano vai não vai ser fudeu né olha não o cara esquisito cara Você tá se divertindo jogando GG aí, mano? Tô arrombado. A gente se sente. Tudo bem, o Nato deu a me treinada. O Nato deu a me treinada, pra derrotar meus oponentes. Tenho pra eles fazerem. Enquanto eu vou drag. Pegamos o Baron e drag. Agora a gente recua, limpa o Wave. Cara, o Dio tá ótimo, isso é ótimo, tá? Hum, ele usou o Protobelt pra desviar. Ah, ele morreu, pica. Ah, GG. 4x5 naquele pick, família. Não, porque é 15 minutos. Da FF. Morri duas vezes na lane. Acabou o jogo. Não sei o que. Pelo amor de Deus, né? A melhor decisão foi só chutar o Wider mesmo. Eita. Tô tentando te dar shield, tá vindo. A gente salvou aquilo vivo, não vai fazer nada. É isso, caralho. Eita. 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 Eita.